E surgiu uma informação de que a Red Bull foi comprada pela Porsche, será que é verdade? Há muito tempo ouvimos falar de uma possível entrada da Porsche na Fórmula 1, com várias fontes citando que a montadora estava em conversas com a Red Bull há muito tempo, e até foi informado que um anúncio oficial seria feito essa semana durante o GP da Áustria, o GP em casa da Red Bull. E o que aconteceu agora é que algumas informações oficiais vazaram e informam que a Porsche adquiriu 50% da equipe de Fórmula 1 da Red Bull. Na verdade elas não vazaram, mas existe uma lei na União Europeia que exige que a Porsche e a Red Bull apresentem seus planos às autoridades de vários países para uma aprovação antes da compra. E um desses países é o Marrocos, que tem uma lei própria que diz que qualquer pedido deve ser publicado instantaneamente. E assim o pedido de compra da Porsche foi publicado nos documentos desse país e acabou vazando para o mundo. Mas calma que a Porsche só entrará na Fórmula 1 a partir de 2026, assumindo o controle da fábrica de motores criada pela Red Bull e tendo direito a 50% da equipe. Já a Alfa Tauri não terá nenhuma participação nesse negócio e continua sob o controle da Red Bull apenas, mas provavelmente também usará os motores Porsche. Espera-se que o anúncio oficial seja feito em breve, então fique de olho e se inscreva, que assim que for oficial traremos aqui para você.